Tem mais um episódio da novela O Camelódromo de Prudente. Os boxistas que optaram pelo Terminal Urbano Central começaram a se instalar no local. Assunto para o Rubens Nakato, que está na redação do SBT no Oeste Paulista. Nakato, você foi lá hoje cedo e já tem bastante gente por lá. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Eu acho que o pessoal está com um pouco de medo da chuva, viu, Casa Grande? Tinha muito pouca gente hoje lá de manhã, até mesmo porque a gente sabe, né, quem optou pelo Terminal Urbano acabou fazendo opção também pelos contêineres, né, para se proteger do tempo e também manter segura ali a mercadoria. Enfim, esses contêineres ainda não ficaram prontos. O pessoal que foi hoje, muito pouca gente, foi de forma precária, né, temporária, como a gente está vendo ali, ó, o pessoal levando na mão mesmo a mercadoria, como pode ali, para se instalar no local, ficar ali no Terminal Urbano Central. Lembrando aí, né, duas pistas do Terminal Urbano Central foram interditadas na sexta-feira, né, para realocação ali de 130 boxistas. 90 fizeram, né, o pedido já para os contêineres. Alguns ali me disseram, inclusive, que ficariam apenas com barracas porque não teriam condições de pagar os R$ 240,00 de aluguel desses contêineres. Enquanto, né, o Terminal Urbano ficar ali interditado para essa realocação, para as obras, inclusive, da Praça da Bandeira, os ônibus intermunicipais terão que descer nesse período no Terminal Rodoviário. Conversei também com alguns passageiros de cidades vizinhas, me disseram que não gostaram nem um pouco aí da medida porque terão que andar mais para chegar ao centro, para ir ao serviço e podem, inclusive, se atrasar. Agora, como a gente vê, né, a Prefeitura na sexta-feira também pintou ali as delimitações, né, dessas faixas amarelas, onde poderão ficar ali, né, os boxistas, um espaço de 1,5m de largura por 2,5m de profundidade. E a previsão, né, da Prefeitura é que ao longo dessa semana mais gente vá ali para o Terminal Urbano para continuar trabalhando, até mesmo porque, né, quando eles, antes mesmo de sair lá da Praça da Bandeira, eles já estavam preocupados dizendo que não poderiam ficar sem trabalhar, né, porque as contas vão caindo, enfim, eles precisavam vender. 50 boxistas optaram também por uma galeria particular ali no centro. Então, mais novidade a gente deve ter ao longo dessa semana aí com essa realocação dos boxistas, Casa Grande. Beleza, na carta daqui a pouquinho, na carta eu volto então com outras informações do Oeste do Estado.